Oi, eu sou o David. Bem, o Revit é um dos programas paramétricos mais utilizados no Brasil. Aos escritórios de arquitetura, as empresas de engenharia, as construtoras, eles têm procurado, todos esses profissionais e essas empresas têm procurado otimizar, melhorar, rentabilizar o seu negócio através de ferramentas que possam otimizar, melhorar o seu produto final, ok? Por muitos anos o AutoCAD vem sendo usado por todas elas, praticamente, mas nos últimos anos as empresas precisaram se modernizar, obviamente, é uma tendência mundial, inclusive, e encontraram no conceito BIM uma solução para melhorar o seu produto final, beleza? E dentro desse conceito BIM, o Revit, ok? O Revit é uma das ferramentas mais utilizadas e mais procuradas pelos profissionais brasileiros. Por N motivos, pela sua facilidade, por esse intuitivo, mas, principalmente, por ela ser também desenvolvida pelo mesmo fabricante que é a poderosa Autodesk, ok? Bem, esse treinamento, esse treinamento que nós estamos apresentando aqui, com o curso de Revit Prefeitura, fala de Revit, que é essa poderosa ferramenta, ok? Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o curso e sobre o Revit? Vamos ver, deixa eu marcar aqui, aqui eu vou voltar para explicar o seguinte, nós vamos começar um processo de parceria, é isso aí mesmo, uma parceria, você que vai assistir esses treinamentos, que vai querer aprender Revit junto comigo, tá certo? E a gente aqui do outro lado, que queremos ensinar a vocês as melhores técnicas, a melhor forma de se trabalhar dentro do Revit, dentro dessa ferramenta maravilhosa para projetos de arquitetura e engenharia. Fechou? Então, nessa jornada, nesse caminho, nessa estrada, nós vamos acompanhar você através desse curso que começa aqui, tá? E vai embora, vai embora, tem vários cursos aí pela frente que a gente vai mostrar ainda nessa apresentação, ok? Bem, o curso de Revit Prefeitura é uma parceria minha com a arquiteta Luciana na qual nós vamos trabalhar em parceria ali para tratar os assuntos de prefeitura. Então, vamos fazer estudos diários, vamos ver a questão teórica que a Luciana trabalha no livro dela, ok? Então, nesse pacote, nós vamos ver a parte teórica e a parte prática, construindo projetos dentro do Revit. Ou seja, você vai aprender um pouco mais sobre projetos de prefeitura e também vai aprender a ferramenta Revit dentro desse nosso treinamento. Bem, já falamos do Revit. Através do Revit, você consegue... Nós vamos mostrar o Revit daqui a pouquinho, mas o Revit é uma ferramenta paramétrica das mais utilizadas, como eu já falei. E ela trabalha e foi construída dentro, completamente dentro do conceito BIM, ok? A intenção desse treinamento era que você tenha um primeiro contato e possa utilizar a ferramenta de forma profissional, mas ainda no nível de prefeitura. Tudo bem? Vamos lá. Bem, esse é o conteúdo geral do curso. Ele vai desde os conceitos da configuração básica do programa e vai até a impressão. Ele segue por modelagem de paredes, pisos, forros, cortes automáticos, o Revit faz cortes automáticos, a facilidade de se fazer escadas, por exemplo, é muito grande. Então, nesse processo, esse conteúdo programático é o que nós iremos trabalhar. Aqui está resumido para entrar aqui, mas na verdade ele tem mais de 5 páginas ali no nosso programa de aula. E esses estão alguns dos tópicos que nós vamos trabalhar neste treinamento aqui do Revit Prefeitura 2015, ok? Bem, o projeto de exercício é esse aqui. É um projeto de 20 pavimentos com uma lâmina de mais ou menos 360 metros quadrados. Vamos mostrar ele? Vamos ver. Deixa eu sentar aqui. Vou virar aqui a minha apresentação. Bom, este é o nosso projeto, tá? Obviamente, como para efeito de teste, para efeito de análise, para melhoria do template, a gente modela ele todo antes do início das gravações. A gente já fez isso, já as gravações, inclusive, já foram feitas, várias gravações já foram feitas, ok? E a gente agora está na fase de edição, ainda falta uma aulinha aqui que não ficou muito boa, a gente vai, substitui, troca aqui, coloca outro e por aí vai, beleza? Então, vamos mostrar aqui o 3D dele, o 3D da arquitetura, tá? Nós vamos falar de alguns processos, algumas etapas de processo importantes para que o usuário possa entender melhor como funciona. Vamos esconder essas lajes aqui. HC, para a gente ver. Aqui tem um forro também. HC, tecla de atalho para esconder o forro. Você percebe que a análise do modelo, você que não conhece o Revit ainda, a facilidade de manusear o modelo é muito grande, assim como a construção das suas, dos elementos, né? Vigas, pilares, inserção de portas, janelas, criação de paredes, ok? Rodapé, locação de componentes hidráulicos e por aí vai, ok? Então, esse aqui é o modelo que nós vamos trabalhar, tá? Aqui o pavimento tipo, ele vai se replicar para cima e durante o treinamento nós vamos mostrar como isso funciona. Bem, nós faremos um webinar de lançamento. Esses cursos que nós vamos, que estamos apresentando aqui, nós teremos nesse dia. Tem que vir aqui, clicar aqui, colocar o seu e-mail aqui, tá bom? E nós vamos avisar quando será esse lançamento. E neste lançamento, além de outras coisas, pode ser até que essas pessoas que se inscreverem aqui, você que vai se inscrever aqui, a gente mande algumas aulinhas, mas durante o webinar nós vamos mostrar algumas aulas e também vamos dar mais detalhes sobre o treinamento, sobre esse curso. Legal? Aí você deve se perguntar, David, já acabou? Não, irmãozinho, temos uma surpresa maravilhosa para você, beleza? Sabe o que que é? Olha aqui, irmão, curso de hidráulica. Curso básico de Revit para hidráulica, certo? Depois de muito solicitário, depois de muito pedir, depois de perturbar a minha cabeça, David, faz curso de hidráulica, faz curso de hidráulica. E eu hesitando porque eu precisava ter acervo, eu precisava que a equipe estivesse preparada para isso. Bom, agora nós estamos preparados, a minha equipe agarrou o negócio, a minha equipe abraçou o projeto e nós vamos fazer agora também um curso no mesmo pique, no mesmo naipe ali do curso de prefeitura, vamos fazer hidráulica 2015 para Revit de conteúdo básico, ok? Então, aqui o conteúdo programático, tá bom? Nós vamos desde, obviamente, da configuração inicial, configuração de sistemas, configuração de tubulação e vai até a impressão e a expressão gráfica de tudo tomando como base o mesmo projeto de prefeitura. Vamos mostrar? Vamos lá. Vem aqui. Vou virar aqui. Então, aqui embaixo, eu tenho hidráulica e vou aqui no 3D de hidráulica. Dá uma pincelada aqui, vão aproximar. Então, você pode ver aqui o projeto de hidráulica também, da mesma forma como a arquitetura, a gente está estudando, construindo ele passo a passo, verificando os problemas que esse tipo de projeto, o projeto que nós escolhemos, vai trazer tanto para o treinamento quanto para o usuário, o aluno que vai tentar aprender e fazer o projeto desse prédio, o hidráulico desse prédio, ok? E a gente sempre refaz ele todo completo para que nós realmente tenhamos um projeto mais limpo na hora de administrarmos o treinamento e você não ter tanta dificuldade assim. Essa é a nossa especialidade. Estudar o processo de criação, estudar a ferramenta, customizar a ferramenta para que você tenha o melhor aprendizado, como podemos dizer, facilitar com que a sua assimilação seja cada vez maior no tempo que você determinar para aquele treinamento que você vai fazer aqui com a gente, ok? Bem, é quase que óbvio, né? Você vai me dizer assim, pô, David, eu acho que você já pensou, né? Por que não falo de elétrica logo? Irmãozinho, então está aí, meu irmão, elétrica também aqui com o David Bean, ok? Vamos virar aqui. Então, nós já temos aqui, talvez você já tenha visto. Então, aqui também já estamos estudando a elétrica desse projeto, tá? Então, vou girar aqui um pouquinho para ninguém pensar, ah, é 2D. Não, não é 2D, não. Isso aqui é tudo 3D, são conduítes, são caixas de tomada, inventores, luminárias, e vamos ver como esse projeto de elétrica também é trabalhado dentro do Habit. Ok? Bem, esse é o conteúdo programático de elétrica. Dá uma pausinha no vídeo caso você queira ler ele com mais calma, com mais detalhes. Fechou? Então, no dia do lançamento, na webinagem de lançamento, nós vamos nos encontrar. Eu vou tirar das suas dúvidas, vou mostrar mais coisas, vamos sortear. E quem sabe a gente até envia algumas aulas de amostragem, algumas aulas lá do meio, do início, do fim, sei lá. O Daniel, vamos definir com o Daniel e talvez a gente mande. Mas você precisa se inscrever aqui. Aqui você precisa colocar o seu e-mail, dizer que você dá uma dica assim para nós. Olha, estou interessado. Então participe com a gente, venha para esse lançamento e com certeza eu vou tirar as suas dúvidas e você vai aprender um pouco mais. Só de participar do lançamento, também, do prefeito de hidráulica e elétrica, você já vai aprender alguma coisa sobre o BIM, sobre o Habit, que eu vou estar lá com vocês para tirar as suas dúvidas. Fechou? Eu sou o David e eu encontro vocês lá no lançamento do nosso treinamento de prefeitura. Fechou? É isso aí. E aí